olá pessoal tudo bem com vocês aqui é Renato, estou trazendo mais um vídeo para vocês para trazer lindos conjuntos da linha fit, calças temos calça leg lindas calças led e lindos top é isso mesmo você chegou agora nesse vídeo não esqueça de deixar o seu like né se inscreva em nosso canal você cai de paraquedas aqui agora se inscreva em nosso canal avisamos a todos que essas calças leg esses tops né toda a linha fit né que nós está trazendo nosso canal é de um fornecedor diretamente de fortaleza fornecedor de confiança viu vou deixar a descrição aí vou deixar o contato na descrição para você entrar em contato com eles né na verdade é ela então você pode ver ter um contato com ela adquirindo aí e comprando barato você que é lojista você que é sacudeira para comprar e ganhar dinheiro é barato mais preço sensacional então não perca tempo não é um fornecedor de confiança viu eu garanto vou deixar o contato na descrição é isso mesmo você que chegou agora você que cai de paraquedas nosso canal não escreva não esqueça de se inscrever e deixar o like é um conjunto top de maior para essas calças leg as calças é lindão para esses top top sensacional para você ganhar dinheiro viu agradeço a todos chegou até aqui valeu